Música 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 A bola é essa aí, tá? Só pra isso é procação. É isso aí, vamos nesse ritmo ali pra hora. Vamos segurar, vamos segurar, vamos esperar quando é certo, Tiago. É isso aí, não para de mexer a cabeça, tá? Não fica fixo, não fala de mexer a cabeça, não toma cuidado com a mão direita. Aí, ó, é isso aí. Na hora que ela sair, você pega aí. A direita da vida. Foram prontos? Isso aí, Beto. Tiago! Tiago! A hora que ela sair, você pega, tá? Vamos com o fone, 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 fone. Não, 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 não. Isso! Isso! Vamos pegar a minha mão, não fica pra pé lá dentro, não. Vamos pintar o preto, vamos mexer essa cabeça primeiro. Isso! A esquerda, não para, gente. A esquerda ou para. Iba! Vamos lá, tem fechado, Tiago. Não precisa saltar o tom, não tô aqui. Boa! Tio! Tio! Próxima luta... Pedro Freitas e Jean Bianca. Preparar... Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! A esquerda! Isso! Ele tá um pouquinho mais perto, tá? Boa Tio! Boa! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! Boa Tio! É direto! Vamos fazer ele andar pra trás Thiago? Pra você fazer esse robót vulca? Boa! Ele tá tirando! Então não vamos deixar ele do suave Danilo... Isso! Vamos colocar ele no fuerte! Daíветa! Aqui ó... Um, dois... Isso, dois, três... Boa! 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 Agora está na hora do gol. Boa! 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 Esquima! Quero dar um jeito! Quero dar um jeito! Quero dar um jeito! Quero dar um jeito! Boa Deus And требo! Boa! 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 Notטinho Boa! Boa! Em cima dele, Gabi! Em cima dele, Gabi! Em cima dele, Gabi! Vamos! Isso! Próxima luta Pedro Freitas e Andando preparado no combate dia 3 e 4 até 6 e 9 João Pedro e Rafaelna Tussão Obrigada! Aehh! Sem isso! Sem isso! Sem pro atras! O seu pé, meu irmão! Boa! Não. Como que ela é essa? A gente vai aqui embaixo O que vai ficar bem mais lindo O que eleitinho 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 Caramba! 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 Olha o этой! A gente se mantém. Sinta em pé, sinta em pé. Sinta em pé, sinta em pé. Sinta em pé, sinta em pé. Sinta a cireza. Não fechamos as distâncias. Vamos dar fim. Agora vamos para onde está aqui? Não quero ir para o Brasil não, Tiago. Não quero ir para o Brasil não. Vamos para mim. Vamos para o Brasil. Mexe bem. Vamos para o Brasil. Vamos, Tiago. Vamos para o Brasil. Vamos para o Brasil. Mexe, o Brasil. Vamos para o Brasil. Mais uma, Davi. Assiste mais. Isso! 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 Isso, mano! Isso! É isso, é isso! É isso, é isso! É isso!